Olá a todos, eu sou o Rodrigo Digital e bem-vindos ao Debate Decentralizado. Essa é uma iniciativa do canal Dash Dinheiro Digital, juntamente com o Rossello Lopes, o fundador da antiga CoinBR, agora a Stratum e também da plataforma Stratum Blue. O objetivo principal desse programa é trazer as principais personalidades de criptomoedas do Brasil e do mundo para uma conversa amigável sobre essa revolução que está acontecendo agora. Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no Debate Decentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao Debate Decentralizado. Vamos lá então pessoal, voltando aqui na nossa segunda parte do Dash Dinheiro Digital no Debate Decentralizado, apoiado pela Stratum.hk, falando sobre o tema da CPI das criptomoedas, que também o próprio nome já começou errado porque tentando associar e linkar as criptomoedas diretamente com pirâmide financeira. Leis contra pirâmides financeiras e pirâmides financeiras existem há décadas, isso não é nenhuma novidade. Como exemplos, temos aí Fazendas Reunidas, o Boi Gordo, o Telex Free, Avestruz Master, teve o caso do Madoff brasileiro, o próprio Madoff nos Estados Unidos, que montou um esquema de pirâmide financeira de quase três décadas e acabou preso. E no Brasil essas leis contra essa atitude financeira já existem, mas são leis brandas. Um exemplo disso é a CryptoCoin, que rolou em Brasília, arrecadou 250 milhões de reais, os organizadores pegaram 11 anos de cadeia, porém comprem um quinto da pena, daqui um, dois anos sai e tem caixa e milhões de reais em Bitcoin que ninguém sabe onde é que está até hoje. Como isso pode acontecer também com outros grupos, outras pirâmides. O problema está na pirâmide financeira, na exploração da falta de conhecimento, e tanto é que, eu até reportei no meu canal essa semana, que não é coisa de que é pessoa pobre que cai nessa, tanto é que o Marcelo Taz, que foi garoto propaganda da Atlas, foi bater na porta da Atlas para reaver o seu investimento, e foi barrado. E o Marcelo Taz é uma das mentes mais geniais que nós temos no Brasil hoje, em questão de mídia, de apresentação, de programa, eu que acompanho a carreira dele desde o Castelo Rá-Tim-Bum, acho que todo mundo aqui também, né? Senta que lá vem história. Ou seja, não é pobre, não é pessoa desinformada que cai em pirâmide. Porém, a lei é muito branda no Brasil, a justiça falha em vários pontos, e o cara pode montar um esquema, arrecada aí milhões, fica preso dois, três anos e sai com os bitcoins na carteira aí que ninguém consegue confiscar, roubar isso daí, e está muito bem de vida. Passa a ser um ótimo modelo de negócio. Vamos começar com o Rafael Steinfeld sobre esse assunto. Rafael, por favor. Bom, vamos lá. Uma questão importante aí para falar, de fato, pirâmide sempre existiu. Aliás, as pirâmides que começaram a colocar criptomoedas no bojo ali, já tinha ali trade esportivo, fórex. Então, é aquele negócio, né? Vamos fazer a CPI da pirâmide de produto cosmético. Existem diversos tipos de pirâmide e também golpe esponze. Então, é totalmente desnecessário. E aí eu também já falo de uma questão jurídica aqui. Na minha opinião, o Legislativo não tem competência para investigar esse tipo de crime. Porque ali a CPI, ela foi criada de uma forma ali da separação dos poderes, né? Então, você tem ali o Legislativo que fiscaliza o Executivo, o Judiciário que fiscaliza o Legislativo e também o Executivo. Então, é aquele famoso sistema de freios e contrapesos, né? Teoria aí do direito. Mas, para mim, a competência de uma comissão de inquérito parlamentar, parlamentar de inquérito, ela não teria competência para ficar verificando crimes privados. Na minha opinião, ali, a CPI, ela tem que verificar crimes envolvendo administração pública ou envolvendo políticos, enfim. Não tem que entrar nesse mérito. O que a CPI, me diga, o que a CPI vai fazer? Ela vai lá, vai chamar um monte de gente, vai ficar fazendo um monte de perguntas, a pessoa pode ficar calada se ela quiser, se ela não for, é crime de desobediência. E aí, no final, ela pode julgar? Não pode julgar, ela vai dar um relatório final. Ela não pode. No máximo, ela pode encaminhar isso para o Ministério Público. Desculpa, já faz tudo no Ministério Público. Você está vendo que um monte de gente está sendo presa. O Ministério Público, ele tem trabalhado. E a minha crítica aí para as instituições em relação à pirâmide financeira é que as instituições, elas vão investigar depois que o problema aconteceu. Então, acho que tem que investigar em quanto está acontecendo para tentar reaver o dinheiro antes de que estoure o problema. Então, a CPI, ela não vai servir de nada. É capaz de chamar também um monte de empresa, ficar lá... E uma questão importante, tá, pessoal? O Áureo, ele colocou um formulário que qualquer bot simples consegue jogar lá 300 votos de uma empresa, sei lá, vamos dizer, uma empresa idônea, Foxbit. Mas lá, a Foxbit não está pagando. Bota 300 bot lá. Então, a outra exchange que quer ver uma outra corrente na CPI pode simplesmente botar um bot lá, jogar 200 votos contra a Foxbit, e a Foxbit ser chamada como a CPI. Imagina o cliente da Foxbit vai olhar lá, vai olhar, nossa, mas a Foxbit na CPI, ela não tem nada, ou a pessoa vai se defender, mas ela já está lá na CPI. Vai falar, olha, tivemos aqui 200 denúncias que vocês bloquearam dinheiro de cliente. O que você tem a dizer sobre isso? Não, não temos. Mas ela já está na TV, ela já vai estar lá no Jornal Nacional. Cara, é muito perigoso, é muito perigoso. Eu vi muita gente no mercado batendo palmas, nossa, a CPI vai ser maravilhoso, vai prender todo mundo. Não vai. Vai só prejudicar e é capaz de prejudicar pessoas que não fizeram nada. Ezequiel Gomes, do site Coin Telegraph. É, perfeito, né? Na verdade, inclusive, hoje eu fiz uma matéria para o Live Coins, falando de uma empresa famosa aí no Vale dos Sinos do Rio Grande do Sul, onde eles, parece-me que rodaram lá 9 bilhões de reais e a polícia só conseguiu encontrar 250 milhões. E é engraçado, né? A gente começar a falar nesses números, né? Só 250 milhões. Mas em relação ao rombo que eles causaram, é praticamente ínfimo, né? A quantidade de dinheiro recuperado. Então, o que acontece? As pessoas, elas, de fato, usam esse lado positivo da criptomoeda como revolução, como disrupção, como algo extraordinariamente interessante, um potencial fantástico para unir a sonhos de riqueza e valorização e etc. Para, de fato, pegar pessoas mais ou menos instruídas, que às vezes vêm pela pura ganância ou vêm por esse lado mais tecnológico, inovador, revolucionário, e acaba que todo mundo é prejudicado e só quem sai por cima são os golpistas. E aí, agora, os políticos aproveitam da situação ruim para se promover e para promover coisas que vão ser ruins para o mercado, né? Você vê, inclusive, corroborando o que o Rafael falou, a gente teve agora a ICPI do BNDES, que inicialmente ia indiciar Lula, Dilma e um monte de outras figuras poderosas da nossa República no passado recente. E aí, na hora de votar o relatório, tira o nome dessas pessoas, porque senão não é aprovado. Então, é tudo conveniência política, né? Você tem hoje uma decisão no Supremo Tribunal Federal que talvez vai relaxar a questão da possibilidade de prisão à própria condenação em segunda instância. Então, daqui a pouco, esse pessoal aí vai ser preso quando? Em segurança jurídica? E aí, CPI é o caminho para resolver qualquer coisa? Não, não é. Não é o caminho. De fato, não vai resolver. Agora, claro, a gente espera que as pessoas entendam que a sanha de punir o golpista, além de não se concretizar, mesmo que se concretize, não vai mudar se a gente não educar as pessoas a não caírem de novo em situações complicadas como essas que aí estão. Então, a gente tem diante de nós, de fato, uma ameaça estatal, a gente tem a ignorância das pessoas, a gente tem político aproveitando disso tudo, e a nossa tarefa é educar e prover trabalho sério para as pessoas dentro do nosso mercado. Diego Nunes, da Global Money Trading. Assim, o Rafael explicou muito bem a questão. Eu acho que um dos grandes problemas, do ponto de vista da CPI em si, a gente tem essa ineficiência dela como meio de prevenir ou de punir e tal, porque justamente ela não é um instrumento, certa vez, só dá para ser uma comissão investigativa e que normalmente não vai muito longe. Mesmo as que conseguem alguma coisa, dificilmente depois disso, quando vira uma denúncia, você ainda tem todo um lobby político, tem todo o processo mesmo judicial, normal aí para ser passado. E aí eu acho que a gente volta àquela questão que a gente falou, inclusive no debate lá de pirâmide, que é o problema de que a punição só pode acontecer a partir do momento que acontece o crime, né? Assim, o problema. Claro, esse é o processo correto de direito, do Estado Democrático de Direito. Mas o problema é que no caso de uma pirâmide, o crime acontece com o exit dela, né? O crime acontece quando ela para de pagar. E aí isso vira um problemão, porque tem vários sinais, tem várias coisas ali, algumas óbvias, algumas um pouco mais disfarçadas, mas dentro do Estado Democrático de Direito, você não pode fazer muita coisa a respeito disso até o momento que você tem uma prova mais concreta, um indício mais forte, alguma coisa. E aí muitas vezes isso vem muito tarde, né? A gente vê pirâmides aí que duraram anos. Essa coisa que o Ezequiel comentou dos nove bilhões é um caso desse. Era um negócio que meio que quem é do mercado já sabia disso há muito tempo, mas você vê que falta um instrumento jurídico ali, não sei mais empenho, não sei qual o ponto poderia ser melhorado para evitar isso, para ser mais célebre, para ser mais rápido o processo de você talvez se identificar ali e parar uma pirâmide, porque o problema é que ela começa a crescer exponencialmente e você não tem uma forma de impedir isso sem que isso talvez acabe transgredindo alguma regra do nosso processo legal que é instaurado aqui no Brasil. Não sei se seria possível de alguma forma você exigir alguma comprovação de atividade para a empresa de certo ramo, tem que pensar bem nas consequências disso, quanto isso poderia ser mal usado e tudo mais, mas o fato é que na minha opinião a gente precisa de algum instrumento para que de alguma forma a gente tenha um processo mais rápido de identificação e de fazer isso parar, porque a gente vê aquela propaganda na TV e aí as pessoas vão caindo nisso e você não tem o que fazer até o momento em que realmente elas param de pagar e aí já não adianta mais, o dinheiro já sumiu, já não tem mais grana para pagar para o pessoal, então eu acho que o que a gente precisaria nessa área é de alguma forma algum novo instrumento ou alguma regra nova ou alguma exceção ou alguma regra de alguma forma que a gente possa exigir alguma comprovação principalmente para empresas que fazem custódia da mesma forma que a gente tem sei lá, para bancos que a gente tem uma regra um pouco especial ali quem faz custódia de ativos e valores de outras pessoas o Bitcoin é especialmente delicado por conta da dificuldade de rastrear e da irreversibilidade dele a gente precisaria de alguma coisa especial para que a gente identificasse antes e impedisse que as coisas cheguem ao tamanho que cheguem 9 bilhões é um absurdo é uma coisa que não é impensável Evandro Camilo advogado da City Law vamos lá vamos ver se eu consigo explicar eu acho que é muito importante a gente definir para que serve a CPI qual que é a função da CPI e a diferença para os outros órgãos de investigação você tem órgãos de investigação dentro que apura a responsabilidade administrativa você tem órgãos de investigação dentro do Ministério Público que apura a responsabilidade penal e você tem órgãos de investigação dentro do legislativo que apura a responsabilidade política e propõe uma lei adequada a partir de um problema que interessa a sociedade a competência da CPI ela não atinge atos privados então se tem uma relação privada a CPI porque não é de interesse por outro lado atos privados que interessam o público interessam do seu ponto de vista de direito difuso direito que envolve várias pessoas como por exemplo a economia popular a CPI tem sim competência então eu não vejo sob o meu ponto de vista eu não vejo nenhum problema de competência da CPI para poder apurar problemas relacionados à pirâmide financeira que afeta a economia popular o que ela não faz é investigar crime o que ela faz ela vai investigar um fato pode ser um crime vai compreender esse fato e vai olhar para o processo legislativo e vai dizer olha a nossa lei não está social então precisamos criar uma lei é muito semelhante ao processo legislativo ou quando consulta pública audiência pública é muito semelhante de audiência pública a diferença é que quando você está em uma CPI já há um problema e já há um fato que envolve muito mais do que simplesmente o processo legislativo de criação de lei mas sim um ilícito por trás mas eles não apuram um ilícito mas um ilícito por trás que eles precisam esclarecer para poder adequar a lei então como eu vejo essa CPI a partir desse panorama para que serve a CPI como eu vejo essa eu vejo ela como um ponto positivo eu sou um pouco diferente nesse pensamento em relação a vocês se ela não for usada como um elemento midiático para promoção se ela não for usada como elemento midiático e isso isso sem dúvida acontece em CPI se ela não for usada ela vai ajudar a acelerar o processo para regulamentar as criptomoedas aqui no Brasil a gente vai conseguir por que que aconteceu essa grande problemática com Atlas com o grupo Bitcoin Banco com outras supostas pirâmides em que a CVM deu stop order você tem um problema de custódia como o Diego disse o grande problema é que você não sabe se a cripto existe você não sabe onde ela está você não sabe em que carteira está a gente eventualmente teria que contratar a China para poder entender qual é o tráfico dos bitcoins depois que você manda para uma carteira da Atlas por exemplo para saber se realmente foi para alguma carteira de exchange que eles falam que realmente houve então você tem essa problemática e isso não amarrado numa legislação não gera obrigação da empresa que faz a gestão dos ativos de garantir que existe uma governança e boas práticas em ser situativo então qual a importância da CPI nesse momento é adequar porque as audiências públicas não estão do ponto de vista de custódia olha-se muito para aumentar a pena olha-se muito para poder pensar em pirâmide financeira seu ponto de vista vamos aumentar a pena de pirâmide financeira mas quando a gente apresenta o problema como ele realmente é que é falta de regulamentação de uma custódia de como fazer a custódia dos criptoativos e regras de governança por exemplo você percebe que nesse momento a CPI pode algo que não andou na audiência pública fora isso a CPI também auxilia no processo de aprovação você tem o relatório emitido pela CPI o relatório deliberativo que vai sugerir talvez indiciamento de alguém que vai sugerir a proposição da lei ele tem um processo de aprovação muito mais rápido do que simplesmente o processo que a gente está tendo pelo PL que está correndo então você consegue pular fases de aprovação de lei então assim o que eu vejo de uma forma geral repetindo e alguns aspectos eu vejo que a CPI se não for utilizada para mídia é excelente eu vejo nós tivemos casos de CPI que teve inclusive teve condenação do Nicolau o Nicolau o Lala o presidente do TRT essa foi uma CPI que eu considero que teve sucesso espero que essa CPI ela é sinceramente não só a pirâmide financeira então aí você envolve pirâmide financeira utilizando por exemplo cosmético não eu acho que tem que ser uma CPI específica para entender como é o mercado se tem uma quantidade enorme de vítimas aí eu já não sei dizer porque eu não tenho essa pesquisa mas existe sim um problema que de interesse público em que atinge o nosso mercado e perde e faz dele faz com que os consumidores ou os novos tenham medo de entrar com medo de ser afetado com isso se a gente consegue criar uma regulamentação positiva boa que não viole por exemplo a inovação tecnológica mas garanta que os investidores não sejam afetados eu acredito que isso sim seria um grande avanço e se a CPI atingir isso já seria ótimo Anderson Vieira da Stratum.hk bom vamos ao resumão do Anderson porque que eu depois de ouvir tudo isso vocês bem colocaram aí só posso chegar à conclusão de que você que está nos ouvindo e vendo assistindo você acha que a CPI vai recuperar os seus bitcoins ou o seu dinheiro que você colocou em determinada empresa não não vai não vai não vai as pessoas vieram me procurar para perguntar pô agora vou receber agora vai acontecer não vai acontecer não vai não vai ter isso não é disso que se trata ali naquele primeiro momento o dono da empresa tal o responsável pela empresa tal não vai devolver o seu dinheiro porque a empresa está lá na CPI a segunda parte é sim eu Anderson acho que é simplesmente um golpe publicitário de político o cara está vendo ali a possibilidade de entrar como o político que entende sobre criptomoeda e na verdade a gente sabe que não é bem assim que não tem uma assessoria técnica a gente até tenta conversar com esses políticos tenta dar uma 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 um clareio técnico sobre a coisa mas a gente sabe que não é o intuito deles não é não é fazer com que a a coisa ande que o mercado de bitcoin ou de criptomoedas no Brasil seja um mercado expoente não é não é essa função e a terceira a parte é sim vai acabar gerando como o Rafael falou é uma um um relatório de chorume de cliente ou de pessoas espertas que vão passar as informações erradas sobre uma determinada empresa que que vai ser legal para uma eu acho isso extremamente de uma de um de um perigo gigantesco nós já temos aqui a função do reclame que por experiência nossa vira acaba virando um segundo suporte nosso as pessoas acham que o reclame aqui vai todos os problemas dela e a CPI está sendo assim as pessoas estão me procurando estão achando que a CPI vai resolver todo e qualquer problema que elas tiveram de investimento que ela tem que recuperar um milhão que investiu em Itaú 200 mil que investiu em outro isso não vai acontecer gente isso não é a salvação da lavoura muito pelo contrário como o Rafael bem disse bem colocou não poderia dizer de uma outra forma mas vai ser a que vai determinar se uma empresa vai continuar no mercado ou não no momento que uma empresa idônea cair numa CPI por coisas que ela não fez ou seja por causa de um bote que colocaram isso vai denegrir a imagem de uma forma muito grande e é extremamente perigoso para o nosso mercado isso esse é meu resumo eu não sei muito o que colocar porque vocês colocaram de uma forma tão coesa o ponto final que eu queria dar é por favor quem está assistindo isso não acreditem em retorno fácil com bitcoin não invista na empresa que diz que vai te dar tantos por cento não entre com o dinheiro que você tem guardado de todas as suas economias com isso não faça isso procura é muito simples você achar os players do mercado as empresas do mercado que trabalham de forma séria e honesta são principalmente as empresas que não te levam a crer que você vai se tornar um milionário vai ganhar muito tempo nem em pouco tempo nem em médio prazo nem em longo prazo só vão vender e dar a oportunidade de você vender e comprar o seu bitcoin ou criar alguma outra coisinha ali no meio de pagamento alguma coisa mas as empresas que prometem fuja por favor pessoal deixe suas perguntas aqui na descrição desse vídeo essa foi a segunda parte nós vamos voltar com a terceira parte do debate descentralizado não sai daí